E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, mais um videozinho de informações de Ronkai Star Rail e estou aqui com a Neco. Olá, Neco. Olá. Tudo bem? Tudo bom. Então, bora dar uma conferida nas novidades. A Neco vai comentar um pouquinho com a gente aqui, né Neco? Uhum. Então, bora. Ó galera, nessa versão 1.6, a gente vai ganhar um personagem grátis, tá? E não é qualquer personagem. É um personagem cinco estrelas e não é um personagem do mochileiro, tá? É um personagem novo. Ó, o personagem acabou de lançar e a gente vai ganhar de presente, hein? Olha aqui, ó. Presente da verdade, tá vendo? Quando a gente clica aqui, Dr. Rátio, cinco estrelas, ele é imaginário. Então, ó, a partir do evento, Panta Rei da versão 1.6 até o fim da versão 2.1, ao concluir a missão do desbravamento, o azul, um momento de paz e ao desbloquear a função correspondência, os desbravadores obterão o personagem Rátio, né? A caça imaginário. Então, galera, é um personagem de caça imaginário, cinco estrelas, grátis. Cara, a minha hoje eu acho que tá surtando, né? O que você acha? Imaginário nunca foi ruim, né? Não. Todos são bons. Sim, o elemento imaginário, qual que é a teoria sua, né? O que você tinha comentado alguma vez? Hum, o imaginário é um dos mais fortes, porque ele é junção. Ele é junção. Até porque o imaginário, quando a gente vê o personagem utilizando a habilidade, sempre envolve ou raio, ou água, ou pode ser qualquer outro elemento junto, né? Ele é imaginário, mas ele consegue dar esse tema, nesse ar de outro elemento. É o elemento luz. Exatamente. Muito legal. Aí, galera, temos também a Juan Mei, que é uma personagem aqui de cinco estrelas, do caminho Harmonia. A Harmonia é o quê? Aqueles personagens que dão buff pro pessoal aí do seu time. É, galera. Então, a Juan Mei, ela vai ser de gelo. Aí temos também aqui, ó, ele vai tá também no banner, tá? O Dr. Rátio. Você vai ganhar ele grátis, mas ele vai ter o banner dele por um tempo ali. Caso você queira pegar constelação, né? Aí fica a critério. Agora temos também a Shuei. Como que é a Shuei? Como que é, né? Eu falo Shuei. É a Shuei, tá. Essa eu quero. A Shuei é do caminho da destruição e é do tipo quântico. Então, a personagem que ataca em área. Normalmente, o personagem da destruição, talvez tenha alguma exceção ali, mas o personagem da destruição, eles perdem vida pra aumentar o dano, né? É, tem um padrãozinho. Tem um padrãozinho. Sacrifica um pouquinho de vida ali pra aumentar o dano, né? E, galera, vamos ter personagens de volta, tá? Teremos aqui o Blade. Olha só. O que você acha, Deca? Ah, meu Deus. Eu não tenho o Blade. É, então. Eu não tenho. Eu tenho ele na conta da Asa. É um personagem muito forte, tá? Mas, se você quiser realmente pegar o Blade, eu aconselho você a atirar no cone dele também, tá? Que muda muito o personagem. Fica muito quebrado. Mas, tem outras opções que funcionam nele. Ah, é que não disse. Né? É complicado. E teremos também a Kafka. Olha, galera. Uma das personagens que eu não me arrependo de ter pegado na minha conta é a Kafka. Porque, cara, depois que eu peguei ela, eu consigo fechar qualquer conteúdo do jogo. E, basicamente, pra você buildar ela, é só você entupir de ataque e velocidade, cara. Às vezes, nem de velocidade você precisa tanto, sabe? Você coloca ali um pouquinho de velocidade, até 120, você já consegue se virar com ela. Mas, se você entupir ela de ataque, ela já vai fazer a função dela, que é causar dano contínuo, né? Meu Deus. Eu até aqui também não tenho. É forte. É muito bom. Aham. Aí, temos os cones de luz também, né? Tem o cone de luz da Harmonia, que vai ser... Ah, meu passado no espelho. Tá? Esse cone de luz aqui vai ser... Como é o nome dessa personagem aqui? Vai ser da Juan Mei, tá? Da Harmonia. Aí, teremos também o cone... O batismo de pensamento puro, que vai ser do Dr. Hatcho. É... Do caminho da caça. É... Teremos o cone do Blade. Tá? Esse cone do Blade aqui é bom. Chance crítica... Da Juan Mei. Ela não revelou nada. Tem uma mensagem aqui. Fiquem ligados às ideias. Aí, eu dele também... Ah, eu acho que ela... Ah, tá. Ela só colocou aqui o do Blade e o da Kafka, porque a gente já tem no jogo. Já tem conhecimento, né? Tá, beleza. É... Meu, já é foda. Aí, tem a história, né, galera? Que vai ter o desenrolar da história ali, da Coroa do Mundano. Coroa do Mundano, é isso mesmo. E do Divino. E o seguinte, essa atualização 1.6, acredito eu que seja a última atualização que a gente vai ficar naquele mapa ali, tá? Eu acho que dá 1.6, vai pular pra 2.0. Porque o que parece é que ela já falou sobre a nova região ali que vai vir, né? Então, eu acho que... Não é que ninguém enchei aqui, é 1.8. Ah, apesar que ninguém enchei aqui, é 1.8. É, é no 8 que vira. É no 8, né? Então, aqui vira no 6. Aí, teremos os eventos. Cara, eu achei muito legal esse evento aqui, né? Escolha de criatura. Você viu que bonitinho que essas criaturas? Isso é um gatinho. É, são os Neco Quadrado, meio bugado, olha que legal. Mas lá vem o Neco Quadrado de novo. É, ah, é uma coisa interessante. A gente vai ter um evento também de controlar o Pepe, né? Ah! É, a gente vai jogar com o Pepe. Ah, agora entendi. A gente tem que fazer as fusão de cadeias pra nascer um bichinho desse. Você viu que legal? Tem que mexer na cadeia de DNA deles. Ah, bora fazer o Kimi? É, ok. Literalmente, Mia. É. Ih, galera, ó. Tá pegando... Essas piadas aí, né? Meu Deus. Aí tem o segundo evento também, que vai ser a Aventura Olfátiva Virtual. Esse aqui eu não me recordo, mas... É, vai ser um evento de batalha, né? Aí você vai colocando os buffs ali. Aí... Vai passando, pegando... Tá vendo? Tem SS, SS... Aí vai abrindo aqui os... Os inimigos. É, batalha padrãozinho. Aí tem o presente da Odiseia. O que seria esse presente da Odiseia? Seria aquele login, tá? Que você... Normalmente a gente ganha 10 tiros, né? Do banner. Toda atualização a gente tem isso no Runkaistar Rail. O pessoal reclama, às vezes, e fala... Ah, por que que não tem no Geixin? Cara, no Runkaistar Rail a gente não tem nem mapa pra explorar direito. Então tem que ter algum jeito da gente dar tiro, senão o pessoal desiste. Vai embora do jogo. Neneko. Aí tem o evento Fissura Plana. Que é aquele evento do Universo Simulado. Ele dá o dobro. Aí também vai ter o Reino do Estranho. Que é o de Relíquias em dobro. É. Esse de Relíquias... Eu acho que é... É o de Relíquias. Eu achava que ia ter mais um aqui. Não, mas eu acho que é só esse daqui mesmo. Pelo menos até o momento, né? Que tem aqui no site. É. Aí tem os modos de jogos. Vai ter um modo de jogo novo. Que vai ser o Universo Simulado. Ouro e Engrenagens, tá? Aqui mostra um pouquinho, ó. Aí vai ser que sabe aquele enxame. Neneko, que a gente passa. O enxame que inclusive eu nem comecei, mas tudo bem. É. Só fiz a primeira fase ali. Deixei de lado. Comenta aí se vocês estão fazendo também. Você que joga Star Wars. Se você faz o enxame. Você faz, Neneko? Eu tento. Tenta. Consegui outra coisa. É. Aí vai ter esse modo novo aqui também. É. É interessante? É. Eu não sei. Aí vai ter... Olha, galera. Finalmente vai ter um boss semanal novo. O rei do enxame esmagador. É. Esmagador estelar. Como é o nome? Escaracabá. Escaracabá sintético. Olha que legal o estilo dele. Pra Neneko que não gosta desses besourinhos aí do enxame. Sabe que esse daqui vai começar a invocar uns 200 dele. Ah, meu Deus. Ainda tá... Caraca, mano. Ataque do bicho. O bicho é o Digimon evoluído. Mano, o que que é isso? Tá que nem aquele boss do... Do Genshin, não. Esse cara murcha. Soltou uma bola de raio. Caraca. Muito louco. Aí tem área. Vai ter essa área aqui. Mas não é área nova. Não é uma região nova, tá, galera? É só uma área ali. Digamos, área temporária. Não sei se vai ser temporária. Porque o que eu sei até o momento é que vai ser lá na estação, né? Uma zona de reclusão. Aí vai ser como se tivesse uma modificação na estação da herta, tá? Olha lá. Vai ter umas mudanças aí. Tá ok. Mas eu acho que é só durante o evento. Olha que legal. Vai ter um negócio de plantar umas ervinhas ali. Pra você tratar dos bichinhos. Acredito que seja pra tratar dos bichinhos, né? Campo de crescimento. Ah, aqui tem o campo de crescimento. Então vai ser dividido nessas partes aqui, tá? Tá. É, centro de distribuição. Sala de farmacêutica. E a incubadora. É, certeza que é durante esse evento só. A gente vai incubar esses bichinhos bonitinhos. E outros? O que a gente tem aqui em outros? Ah, tem o Eco da Guerra. Que vai abrir. Vai ser o novo boss, né, galera? Vai abrir no mapa esse aqui. Aí tem a conclusão automática do salão esquecido. Olha lá. Baseado. Isso aqui é interessante, galera. Olha só. Os desbravadores podem desafiar estágios diretamente com base no estágio de nível mais alto. Conclua com três estrelas da memória do caos. As recompensas dos estágios anteriores concluídas com três estrelas serão concedidas instantaneamente. Sabe o que quer dizer isso aqui? Que pelo que eu entendi é assim. Você já começa lá no set. Tipo, você tem do um até o set pra você fazer. Normalmente a gente tem que ir fazendo um por um, né? Mas se você for direto no set, você já conclui os outros com todas as estrelas. Tipo, você só passa o set e você ganha o resto. Já completo. O resto que eu falo é o anterior, né? Depois do set, a gente tem que continuar fazendo. Mas é legal isso aqui. Aí tem novos estágios do salão. Aí tem a redução de dificuldade do treinamento diário. Ah, sério, mais isso? Eu falo é sério, só. A dificuldade de conclusão do treinamento diário será reduzida. Permitindo que os desbravadores resgatem recompensas com mais facilidade. Sério, cara. Alguém achou dificuldade nisso aqui? E pediu pra nerfar? Meu Deus. Estágio de materiais disponíveis por tempo limitado. Hum, agora vai ter esses estágios de materiais por tempo limitado. Interessante isso aqui. Aí vai ter também o aumento de quantidade de equipes. Que vai ser aquela base, né? Normalmente agora é 6. Se não me engano dá pra fazer 6 times. 5, 6. Aí vai aumentar pra 9. Exatamente. Então é isso aí, galera. Não tem mais o que falar aqui, tá? Qualquer coisa, vão comentando aí. Vocês discutem um pouquinho aí no comentário. E também ajuda bastante aqui no engajamento do vídeo. Não esquece, deixa o seu like, né, Neko? Uhum. Compartilhar aí com os amigos. E agora temos a função de membro, galera. Pra você que quer fazer parte aqui. E você ajuda também ao meu trabalho, tá? Pra que eu possa trazer mais vídeos aqui pro canal. Então é isso aí, galera. Até o próximo videozinho do Star Rail, né, Neko? Uhum. Até. Até mais. Fui. Fui. Legenda Adriana Zanotto